E com a pouca chuva, gente, registrada durante o outono e o inverno, os níveis dos reservatórios aqui do município estão abaixo da média para esse período. Aliás, é preocupante, viu, gente? A empresa Botolan, que atingiu o maior volume no mês de janeiro, começou a baixar no início de abril. Atualmente, ela está com 2,20 metros abaixo da cota do vertedouro. Está operando com capacidade de 40% do volume útil. Agora é a vez do DME pedir para a população aqui de Poços de Caldas economizar energia elétrica, viu, gente? Vamos lá com o Luiz Felipe Galo, de volta aqui no plantão. Pois é, Paulo Marcelo, a situação já está preocupante para os órgãos responsáveis aqui de Poços de Caldas. Há algum tempo a gente até fez uma matéria para falar da falta de água e da importância da economia de água lá com o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Mas a pauta dessa vez é ligada ao DME, Departamento Municipal de Eletricidade, que inclusive soltou um release no fim da semana passada falando sobre a importância da economia de energia elétrica. E a economia de energia elétrica está estritamente ligada à economia de água, que todos devem ter. A situação em Poços de Caldas já está complicada. A gente até consegue ver aqui que a gente está no Bortolã. Nesse ponto que eu estou fazendo a matéria, era para ter água. Não dava nem para eu estar aqui. Então, é claro, o Bortolã já esteve pior do que está agora. Ainda não começaram a se criar aquelas ilhas, pelo menos neste ponto que a gente está. Mas a situação já está bem complicada. Aqui tudo era para ser coberto de água, onde a gente está fazendo a matéria. Nós conversamos com o Marcelo Loichat, do DME, para falar um pouco sobre a importância dessa economia e até mesmo dos índices, que já estão abaixo do que do ano passado. A situação nossa já está em nível preocupante. Nós estamos hoje com o reservatório do Cipó com volume armazenado de 50% em relação ao volume total, e com o reservatório do Bortolã com 38%. Nossa situação está um pouco melhor do que as represas vizinhas nossas, mas já é uma situação preocupante, tendo em vista a escassez de chuva desde o mês de abril. A previsão atualizada ontem e hoje de manhã, nós estamos prevendo para os próximos 15 dias um volume de 80 milímetros, mas é previsão também. Nós torcemos para que isso se concretize, para melhorar para nós o nível dos reservatórios e garantir o abastecimento público aqui em Poços de Caldas. Então nós temos a previsão de cerca de 80 milímetros de chuva para os próximos 15 dias, mas ainda assim é preocupante, porque a previsão de chuva muitas vezes erra. Então pode ser que não tenhamos a chuva. Agora um outro detalhe que nem fazia parte da pauta, viu Paulo, propriamente, como eu disse, era mais a questão da economia. Mas nós somos pegos de surpresa aqui nesse ponto, porque tem muito lixo. Então, descartes de várias garrafas de cerveja, garrafas de refrigerante, enfim, muito lixo mesmo, que isso tudo, na verdade, estava na água, porque foi essa água que, por conta da falta de chuva, baixou bastante aqui o nível da represa e ficaram os resquícios. Aqui mesmo a gente tem até um pneu que foi jogado propriamente aqui no Bortolã, o que causa também, pode causar até mesmo com o retorno da chuva, até mesmo ser um ponto de dengue aqui, de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Situação complicada que a gente vê também aqui em se tratando desse assunto. Nós fomos até as ruas para falar propriamente da economia de energia elétrica. Se as pessoas fazem aquele famoso racionamento dentro de casa, apagam as luzes durante o dia, tomam um banho mais rápido, e foi essa a resposta que tivemos. Desligando onde tem que desligar, onde você está, se ausente, você apaga a luz, no chuveiro. Apago todas as lâmpadas, a geladeira que o Departamento Municipal de Eletricidade doou para a gente, ela é econômica. Eu sempre quando estou na sala, eu deixo a luz da outra segunda apagada, acendo só onde eu estou. Colomiso, sim, bastante. E Paulo, além daquela parte que nós fomos do Bortolã, a gente veio aqui também para a parte de trás. E aqui a situação já é bem mais trágica, digamos assim. A gente vê aí um longo espaço sem a água, já se formaram aquelas ilhas. Na frente ali tem um trecho que vai de fora a fora, só com terra. Então, a gente espera, até nesse apelo que a gente faz na matéria, você que está em casa, comece a economizar água, economizar energia elétrica também. E muito além disso, a gente espera para que a chuva realmente caia nos próximos 15 dias. A previsão de 80 milímetros. Tomara que até ultrapasse esta previsão. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. Tomara, né, Luiz Felipe? Tomara que essa chuva realmente caia, porque lá na Saturnino de Brito também a situação é idêntica, é preocupante essa situação aqui em Poços de Caldas. e aí